E aí molecada como vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vídeo No vídeo de hoje rapaziada eu vou vazar o número do meu amigo pra vocês Seguinte rapaziada, pra quem não me conhece eu me chamo Felipe e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Vou desbloquear aqui meu celular aqui ó, com vocês aqui ó, e vou vazar o número do meu amigo Ó, esse aqui ó, é o Whatsapp dele real ó, vocês tão vendo ó, que eu tô conversando com ele real ó Ó, conversando com ele real ó Eu vou aqui, vou vazar o número pra vocês Seguinte, se ele perguntar da onde que vocês conseguiram o número dele Fala que vocês vieram pelo canal do Felipe, fechou? Fala, ah você não, você não é amigo do Felipe, você não sei o que Galera, enche a cabeça dele, fala que, fala um monte de coisa pra ele, fechou? Eu vou vazar o número dele agora pra vocês Se liga, ó, já anota aí 5541 7402 5400 Repetindo, 41 7402 5400 Galera, pode encher o celular dele de mensagem, mas pode encher de mensagem, fechou? Que ele é meu amigo, mas ele é um vagabundo De vez que tá estudando, esse salafrário sabe o que que faz? Ele fica mexendo no celular durante a aula Eu como já tem 18 anos, eu já não tô mais estudando, tá ligado? E pra ele, que ele só tem 16 anos, pra ele ele tem que estudar esse safado Eu quero ver geral, e não mandar mensagem pra ele Fala, vai estudar seu safado Enche o celular dele de mensagem, mas Trava WhatsApp, faz um trava WhatsApp nele, fechou galera? Faz um trava WhatsApp geral, mas pode descarregar o número dele Pode descarregar, pode ligar, pode mandar mensagem, pode fazer o que vocês quiserem, fechou? Se vocês quiserem o Insta dele também O editor vai tá deixando aqui na tela que o Insta dele pra vocês também E tá stalkeando ele também, fechou? Ah, e lembrando Esse vídeo aqui eu não recomendo pra ninguém, tá? Não vai fazer isso com teus pais, com teus amigos Se vocês quiserem, com esse molecada que querem começar agora no YouTube Não faça isso galera, não vaza o número de seus pais Eu tô vazando do meu amigo porque ele é chato e fica me mandando mensagem todo dia E ele tá estudando Porque, ó, pra vocês terem uma ideia Sabe que horas são? Agora são exatamente 11 horas da manhã E de vez do Salafraia estar estudando Ele fica me mandando mensagem Tá ligado rapaziada? Ó, aqui pra vocês, ó Pra vocês verem, ó Me mandando uma outra mensagem Aí eu dei um spoilerzinho do vídeo que eu ia soltar, ó Ó, esse aqui é um spoiler do vídeozinho que eu vou soltar, ó Tá ligado? Aí o... O... O Filha da Mãe Pegou a ideia do meu vídeo E gravou um vídeo falando que a ideia foi dele Olha aqui pra vocês verem, ó Que Filha da Mãe Ele também tem um canal Vou deixar aqui também na descrição do vídeo Que é Douglas Gabriel YT Ele tá com 106 inscritos Ajuda ele a bater pelo menos 200, 300 inscritos, tá rapaziada? Ó Olha aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Ó Esse aqui é o canal dele, ó Douglas Gabriel YT, ó É o mesmo pior que eu acabei de vazar o WhatsApp dele, ó Ó Olha que Filha da Mãe Olha isso, que Filha da Mãe Ele copiou meu vídeo E colocou no título Vou parar de gravar E é o vídeo que eu vou soltar Dia... É... Dia não, é... Segunda-feira agora Eu vou soltar esse vídeo aqui Se Filha da Mãe vai e me copia Ó lá, mano Tem uma pessoa aqui que comentou aqui no vídeo dele Aqui, ó Vou ler pra vocês aqui, ó Olha aqui, ó Aqui, ó Ó Tenta melhorar um pouco o áudio, maninho Só sucesso É, eu também vi, rapaziada Que é... O áudio dele não tá bom, não Porque, ó Tá, já mostrei demais Eu não vou dar spoiler do vídeo dele Se vocês quiserem, vai lá Que o link do canal dele vai tá aqui na descrição Fechou? Ah, desculpa aí também, galera Que eu tô um pouco... Com o nariz trancado Por causa que... Tacou minha rinita E... Tacou... E trancou tudo no meu nariz Que eu vou mostrar aqui pra vocês meu canal, ó Pra quem não... Pra quem tá chegando agora no novo no canal aí Calma, rapaziada Ah, e detalhe Esse vídeo aqui vai sair nesse canal Que eu tô... Que eu tô... Vou mostrar pra vocês, hein Tá Eu tive que logar outra conta Porque o meu canal tá... No celular do meu tio Aí não... Não deu pra acessar aqui pra vocês Mas, ó Esse aqui é o meu canal, ó Ó, tem... Quatro videozinhos aqui Quatro... Não Quatro não É, quatro Quatro, quatro Quatro vídeo E o resto é shorts Daí, ó Tem shorts Tem live Ó, tem live também Várias coisas legais, ó E meus amigos... Ó, não esquece de me seguir aqui, ó, hein No meu Instagram, ó Arroba FKzinho, fechou? FKzinho, Y Fechou? E não esquece também de se inscrever no canal, hein Hum, seus safados Acho que eu vou fazer só marketing no canal do Pia E no meu canal, não Aí não, né, meus... Meus queridos Mas, que nem eu disse pra vocês Eu quero ver geral Indo no telefone dele Mas descarrega a mensagem nele, fechou? Até o próximo vídeo Valeu Falou E eu falei que ia começar a guerra, meu irmão Aguarde Tchau 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 Tchau